Projetos serve para quê? Onde se aplica? A quase tudo hoje. Já foi tempo que projetos era aplicado basicamente em engenharia. Isso foi importante, desenvolvemos muitas metodologias, as clássicas vieram muito desse tipo de trabalho, só que hoje a gente aplica projetos em quase tudo. Praticamente para onde você olhar no ambiente de negócios, você vai ter a necessidade de trabalhar dentro do modelo que nós chamamos de projetos. Então a Fundação Getúlio Vargas, como escola de negócios, não podia deixar de ter um curso orientado a esse tipo de atividade humana tão importante e cada vez mais importante nos dias de hoje no mundo de mudança e inovação. O nosso programa une também, além das práticas específicas, metodologias de projetos, é o elemento gestão, afinal estamos no MBA, então a conectividade do gerenciamento de projetos com outras demandas e necessidades da gestão com uma visão sistêmica. Nosso curso, eu poderia dizer que tem alguns benefícios. Três palavras, qualidade, nós temos docentes de altíssima qualidade com a junção do conhecimento e experiência acadêmica, com a experiência profissional. Nós temos a questão da capacitação, seria a segunda palavra, com certeza você vai ter o melhor, o mais atual e com um grupo de colegas e professores que vão dar sinergia e tornar isso muito bom e a efetividade que seria o resultado final que nós buscamos com tudo isso. seja nosso aluno, nossa aluna, seja bem-vindo, bem-vinda, será um prazer para nós.